Não se pode discutir uma matéria que trata de recursos no atacado, com pressa, com um texto que acabou de ser disponibilizado. Lembro aos parlamentares que foi nessa discussão no plenário, onde se falou da medida provisória do trilhão, de uma renúncia fiscal às multinacionais do petróleo. O argumento utilizado é, mas agora o que está se discutindo é a distribuição de recursos de um fato que já está consumado. Ok, mas isso não pode ser argumento para que a gente não estabeleça uma discussão profunda sobre o que está sendo feito com a Petrobras no Brasil, com a não capacitação de tecnologia nacional para exploração de petróleo e inclusive soberania é decidir em determinados momentos que o petróleo tem que ficar embaixo da terra. O pessoal orienta não à urgência.